Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí E nesse verão, vou descer pra praia, vou lançar meu foguetão Areia branquinha debaixo de um solzão Invejoso não critica porque hoje o pai tá bom O pai tá bom e nesse verão Manção com piscina e do lado os parceirão Eu vou estourar, mas sempre com os pés do chão Não é questão de sorte, mas sem determinação Nesse verão e nesse verão Eu vou dar risada de todos os vacilão Que antes ia de mim e hoje quer chamar de irmão Disse que eu não tinha nada e hoje quer meu foguetão Não pegaram E nesse verão, meus invejosos escutaram o meu som Recalcado é olho gordo, mas não me atinge não Agradeço ao meu Deus que nunca me deixou na mão Só gratidão E nesse verão, praia de Guarujá e de Copão na mão Invejoso vai cair quando me veja em XJão Porque eu tô voando alto e não paro agora não Não paro não E nesse verão Eu vou tá no toque só dos melhores foguetão Que antes era sonho e agora é realização Porque eu tô na caminhada pra poder farmar os milhões E nesse verão Vê os invejosos escutaram o meu som Recalcado é olho gordo, mas não me atinge não Agradeço ao meu Deus que nunca me deixou na mão Só gratidão E nesse verão, praia de Guarujá e de Copão na mão Invejoso vai cair quando me veja em XJão Porque eu tô voando alto e não paro agora não Não paro não E nesse verão Eu vou tá no toque só dos melhores foguetão Que antes era sonho e agora é realização Porque eu tô na caminhada pra poder farmar os milhões E nesse verão DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas